Mari Fernandes Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque eu vacilei com ela Lembro que prometi que não ia assumir Não ia te deixar E nunca ia fazer o seu olho chorar Pois é Chantou um pouco de falha do meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se tragar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás do todo mundo, foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Foi isso que rolou, viu, vaguinho Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração Chantou um pouco de falha do meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se tragar, a culpa é minha Minha culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás do todo mundo, foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei